Chama no Piseiro Festa na roça é assim Segura-me, amor, que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O Piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O Piseiro vai bombar Mari e Túlio, eles são incomparáveis Chama no passinho Chama, bebê O nosso som é massa, você vai gostar O Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura-me, amor, que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O Piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O Piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O Piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O Piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O Piseiro vai bombar É Mari e Túlio, bebê Meus amores, se inscreva no canal E deixa aquele like Aqui